Olá, boa tarde. Já estamos no ar com o governo agora. O Banco Central aumentou a projeção para o crescimento da economia neste ano e também em 2020. A informação foi divulgada hoje no relatório trimestral de inflação. A previsão para a expansão do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 0,9% para 1,2%. E para 2020, o crescimento do PIB foi revisado de 1,8% para 2,2%. E outros índices que indicam a retomada do crescimento do Brasil foram lembrados pelo presidente Jair Bolsonaro. Não é isso, Luciana? Boa tarde para você. É isso mesmo, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro divulgou hoje os números da economia. Ele lembrou, por exemplo, da atual taxa de juros a 4,5%, que é a menor de todos os tempos. O presidente também falou do risco Brasil, que segue caindo e chega ao menor nível desde 2010. Ele também comentou sobre a redução do desemprego, com a abertura de 1 milhão de novos postos de trabalho este ano. E o presidente Jair Bolsonaro citou ainda o novo recorde da Bolsa de Valores e a queda do dólar, que fica no menor nível em mais de 40 dias. E às 4 da tarde, o presidente Jair Bolsonaro participa da Cantata de Natal aqui no Palácio do Planalto. Esse é um evento tradicional que acontece todo fim de ano. Roberto. Ótimo, Luciana. Obrigado aí pelas informações e que boas notícias para a economia, não é? Foi lançada uma campanha para divulgar e dar mais transparência às ações do governo federal. A ideia é prestar contas ao cidadão sobre o destino dos recursos públicos. A campanha começa a ser exibida a partir desta semana em TV aberta, rádio, cinema, internet e jornal. Só para os estados foram produzidas 45 peças publicitárias. Outras quatro peças nacionais também serão veiculadas, falando sobre infraestrutura, ações sociais, segurança pública e economia. Aqui é economia mais forte. Aqui é Brasil. Foram investidos 40 milhões de reais na campanha e este recurso, segundo o governo, foi aplicado de forma descentralizada. A ideia é fortalecer os veículos de comunicação locais, com 64% da mídia destinada a eles. Neste ano, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República já fez sete campanhas. Entre elas, a campanha da Nova Previdência e a de enfrentamento à violência contra a mulher, que levou a um aumento de 34% de denúncias no Ligue 180. O governo tem a obrigação de dizer aonde investe cada centavo do real de recursos públicos e o cidadão de conhecer e saber disso. O governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto